Estou de volta trazendo mais um vídeo para você E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a tabela monocromática Essa tabela monocromática é muito importante para você estar realizando as suas criações das suas artes Tanto para combinação de cores, como para você poder fazer algum projeto com alguma cor específica Que você também pode estar pegando paletas de cores prontas Para você não ter tanta dificuldade na realização dos seus trabalhos Então vamos entender melhor na prática como isso funciona Primeiro de tudo eu vou estar te mostrando como utilizar esse círculo monocromático através da internet É um site bem específico para você estar usando rápido, fácil Que ele já te dá todas as regras de cores para você só ir mexendo nas funções Então vamos lá O site se chama Adobe Cooler Esse que você está vendo aí Ele é bem facinho de mexer Aqui em cima no topo tem a opção criar Você acessando o site aqui Color.adobe.com Na parte superior daqui Você acessa essa mesma página que eu estou acessando As regras de cores aqui são fáceis de você utilizar Temos as nálogas, as monocromáticas, triages, complementares Vou falar um pouco mais sobre cada uma aí A seguir Para você usar aqui você pode criar uma conta na Adobe E poder criar suas palhetas de cores e já ir salvando elas Sem você ter que estar toda hora criando e criando Se você não quiser criar uma conta você cria Mas não tem como você salvar sem ter uma conta Se você quiser procurar já uma tabela de cores específica Você tem aqui Explorar ou meus temas Meus temas é os que você já salvou E em explorar Você É os temas de outros usuários Que eles criaram Então você pode ver Aqui Aí aqui tem Tudo As mais populares As mais usadas Ou aleatório Aí tem as criadas deste mês Semana E por aí vai Você quiser procurar por um Um tema específico No canto Direito superior Tem aqui embaixo do entrar Uma caixa para você digitar um tema Por exemplo As cores do Obey Você digita Dá um enter E ele vai puxar aqui Uma tabela de cores Das artes desse artista Que é o Obey Que ele usa Então aqui Você tem Os tantos de visualizações Os tantos de likes Comentários Que essa paleta já recebeu E por aí vai No caso Se você quiser procurar Pelas mais populares Também é fácil Você tem as visualizações Os likes Comentários E tudo mais Mas no nosso caso Eu vou focar aqui Na criação Vamos falar um pouco Sobre as cores análogas As cores análogas São aquelas Que estão próximas Umas das outras Dentro do círculo cromático Note que cada uma Das cores análogas Compartilham Uma mesma cor básica Sendo azul Azul esverdeado E azul arrocheado Um outro exemplo Vermelho Vermelho arrochado E vermelho e alaranjado Com essa base Você consegue Criar aí As suas cores análogas Bem fácil É só você clicar E mexer Você pode ver Que eles se mexem Tudo juntos Bem facinho As cores monocromáticas Utiliza vários tons Da mesma cor Desde os mais claros E suave Até os mais escuros E intensos É a combinação Mais indicada Para quem não se sente Confortável para arriscar E pretende Uma combinação segura Essa combinação Das monocromáticas É a mesma coisa Que os tons de cinza Ou preto e branco Mais específico Dizendo Então aqui você consegue Todos os tons Monocromáticos Independente da cor Aí Sem de ser Preto e branco Certo? Agora temos As cores tríades As cores tríades Ela consiste No emprego De três cores Que tenham A mesma relação Entre si Isto é Que estejam situadas Equidistantes Uma das outras No círculo cromático Usa-se o triângulo Equilátero Que seria Esse triângulo aqui Então conforme Eu mexo um lado Ele mexe o outro Como você pode perceber Aí na tela É bem fácil Você consegue Pegar das cores Claras Mais pastéis As cores mais escuras Mais intensas Que são as mais próximas Da borda Temos as cores Complementar As cores Complementares São aquelas Que dentro Do círculo cromático Estão posicionadas Nas extremidades Opostas Quando comparadas Elas apresentam Maior contraste Entre si Por exemplo O amarelo E o violeta São cores De extremidade Interessante Notar que Se misturarmos Duas cores Complementares Elas resultarão Numa cor neutra De tonalidade Acinzentada Então Isso é muito bom Para você também Fazer nos seus trabalhos Na parte mais da sombra Não da luz Da iluminação Porque a luz Ela não pode ter Muito Tons Acinzentados Mas Você consegue Com essa ferramenta Fazer Uma combinação De cores Bem mais facilmente Você pode ver Que mexer num lado Eu mexo o outro Automaticamente Então Temos as cores Compostas As cores Compostas É a harmonia Conseguida Através da mistura De uma tonalidade De escala Com as duas Vizinhas Da cor Diretamente Oposta A primeira Esta é Uma variante De combinação De harmonia De complementares Que utiliza Uma cor Como principal E as duas Cores adjacentes Ao seu complementar Esta é Uma harmonia Que oferece Um grande Contraste Sem a tensão Do esquema Complementar Que é o que Falamos anteriormente Você pode ver Que temos Mais opções De cores Com O mesmo Sentido Da complementar Que são Que são Cores Opostas Levemente Separadas Aqui Alguns raios A mais Assim você consegue Mais tonalidades Que sejam Composto E temos As cores Sombras Que são Que é uma regra De sombra Utilizada Para você criar Uma paleta De cores Muito parecida Com as monocromáticas Permitindo pegar A cor mais clara Até a mais escura Para a realização De luz e sombra Em suas artes Com Com esse esquema De cores De sombra Você pode perceber Que eu pego A tabela inteira Por exemplo Do azul Da mais clara A mais intensa Assim você consegue Equilibrar As tonalizações Da sua arte Então Se eu quero Tons de preto e branco Você simplesmente Tem aqui Um cinza Bem mais intenso E o branco Propriamente dito Então Com essas Regras de cores Você consegue Dominar A criação Do seu trabalho Facilmente E por último Para finalizar Tem aí A regra Personalizado Que seria Você criar A sua paleta De cores Do zero Sem nenhuma Regra específica Aqui você pode Ir puxando Essas arestas E poder Movimentar De acordo Com o seu trabalho Então Com base Nessas regras Você agora Está apto Para fazer Uma combinação De cores Perfeitamente bem Sem ter Muita dor de cabeça Espero Que com essas Dicas você Tenha gostado Se fica Alguma dúvida Ou queira Dar alguma sugestão Você pode Deixar nos comentários E eu vou ter O maior prazer Em comentar E te ajudar Não se esqueça De se inscrever No canal Curtir E dar o joinha No like Desse vídeo E vou ficando Nesse vídeo Por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau